Eu não posso me esquecer, uma noite em que eu estava no Rio de Janeiro, noite em que a neblina levantada do mar cercava a estátua de Cristo Redentor no Corcovado, eu não posso me esquecer que eu tinha os olhos fixados para aquilo que durante algum tempo era apenas um foco de luz no qual eu não discernia nada. Em determinado momento batia o vento, fazia-se um pouco de claridade e eu percebia um dos braços e uma das mãos do Cristo Redentor, iluminado com aquela luminosidade especial com que a pedra sabão de que é revestido o monumento absorve a luz que sobre ele se projaria. Pouco depois o vento batia e era a face do Cristo Redentor que aparecia, era o seu peito onde pulsa o seu sagrado coração. Mais adiante eram os seus pés divinos que todos nós gostaríamos de oscular. Mas eu prestava atenção, prestava atenção, em nenhum momento, por mais densas que fossem as névoas, a luz deixava de encontrar um certo ponto de apoio no elemento, de maneira que apenas sendo uma luz fixa sobre uma silhueta ou sobre um mamão que protege, um mamão que abençoa, um coração que palpita de amor ou uma face que contempla cheia de solicitude, em um momento a neblina conseguiu apagar a figura do Redentor. Esta é a fé com que nós caminhamos para o futuro. Quaisquer que sejam as circunstâncias, poderá ser que provações muito difíceis tolhem os nossos olhos as perspectivas de vitória. Pode ser que circunstâncias muito imprevistas coloquem para nós problemas que hoje ainda não são os nossos. Mas, para além da névoa, para além de tudo aquilo que pode tapar a verdade, no horizonte visual do brasileiro há algo que nada tira. É a imagem do Cristo Redentor, a fé em Nosso Senhor Jesus Cristo. Essa fé há de nos salvar. Meus caros, o Brasil há de vencer qualquer que seja a situação. E é rumo a essa vitória que todos caminhamos com passo resoluto e alma cheia de fé.